Essa musiquinha mãe É funk funk Agora dormi. Eu vim para Brasília e eu investi muito nisso, nessa coisa da alta gastronomia, de servir bem. Realizei grandes eventos como, por exemplo, a Copa do Mundo, atendi o Príncipe Harry, servi a família real da Suécia, além de todas as celebridades, políticos, enfim. Eu sou a chefe Leninha Camargo, tenho 51 anos e estou aqui para mostrar para vocês os sabores, a forca e a beleza do nosso cerrado brasileiro. Viu só? Que elegância, que currículo. Uma lista poderosa, né? Já teve a realidade, né? Realiza, política, celebridade. Mas teve uma situação que marcou a passagem da Leninha no programa. Foi uma treta que ela teve com o sérgio Janinho Takigawa e ainda era a primeira vez que a gente cozinhava junto. Os bães se estranharam e ela não gostou nadinha da reação dele. Realmente. Soltando a batata. A gente fazia a mão do novo. A gente fazia a mão do novo. Obrigado.